O Cabo Verde é um país melhor, sem fome, sem poluição, com mais emprego, um país mais envolvido. Eu vejo o Cabo Verde com mais união entre as famílias, muita paz e muito amor. Eu espero que o Cabo Verde, daqui a 40 anos, melhores condições de vida para a população de Cabo Verde. Não é Cabo Verde como um país caro, desenvolvido, sem guerra. É também ter mais lugar para a criança brinca. Com melhores condições para aqueles crianças que estão vivendo na rua. Menos criminalidade, a agricultura se identifica mais modernizada. Um país com mais segurança e saúde, com hospitais mais envolvidos e um país mais democrático. Então imagina o Cabo Verde sem preconceito, com mais população avançada. Se bem ter mais prédio. Um país de paz e harmonia entre tudo alião. Mais verde, assim... Por exemplo, menos terra, mais erva. Que os todos jovens que estão na Cabo Verde gostem de ser desempregados, por seus trabalhos, para lhe para o seu futuro, para se posicionar a cura de ser sua família. É mais sábio. O que é ser professora? Futebolista. Cantora. Futebolista. Ser médico. Doutora. Gama-me um recado para a minha mãe que daqui a 50 anos, sem mim, está a ter um orgulho de mim. Um beijo para toda a linha e somos Cabo Verde. 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 Porque somos Cabo Verde. Somos Cabo Verde. Tchau, tchau, tchau.